Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Império do Ouro. É um pequeno vídeo mostrar para vocês agora a cor do aparelho. Decidi fazer uma cor vermelha e com rolamento de titânio, um rolamento original super sensível e é um aparelho pessoal para todo tipo de minério. Então você tem um potencião para fazer regulagem e é um aparelho super potente pessoal, com o potencião ele fica bem mais forte, ele consegue pegar pontos maiores e esse aqui amanhã fica pronto. Bota colocar o adesivo, pintar essa parte aqui, adaptar a pilha. Pessoal vou deixar aqui no final desse vídeo, né? Um filão que a gente localizamos com esse pêndulo. É um filão e é um pequeno vídeo, tá bom pessoal? Se você gostou do vídeo, lembrando, deixa o like, compartilha com os amigos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. vídeo. Aqui ó, olha o material. E aqui, olha o filão aqui ó. Olha de onde ele veio lá. Dá uma batida cá. Olha as pedras. Vou-l Recar por aqui, olha o pequeno fio aqui ó. Tá bom. Vem lá, olha o tema. É legal o último sei lá. Vem lá, vem lá, vem lá. Vou fechar, ó. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá, vem lá e vai lá. Vem lá, vem lá.